Muito me honra estar aqui com os amigos da Câmara dos Deputados. Para mim é um marco, efetivamente, estar conversando com vocês aqui nesses dias. Portanto, pelas palavras gentis aí, obrigado, Fernando, e obrigado a todos vocês. O meu desejo é que tenhamos aí três dias bem produtivos. A palavra que eu vou sempre destacar nessa minha exposição vai ser o seguinte, esse tempo juntos será um tempo de conversas, tá bom? Eu quero que a gente trate aqui em forma de um diálogo sobre esse tema que tem seu destaque na lei. Aliás, eu vou fazer um caminho lógico de nós conduzirmos o nosso conteúdo a partir de uma exposição que está galgada em governança, porque na governança nós temos ali dentro, possivelmente como seu braço mais forte, a gestão de riscos e a implementação dos respectivos controles internos, tá? E aí, nesse contexto, nós vamos trabalhar também a compreensão da distinção, na verdade, certo? Entre o controle interno da gestão, como um produto do gerenciamento de riscos, a unidade de controle interno e uma unidade que, por vezes, erroneamente, tem sido apresentada como sinônimo de unidade de controle interno, que é a unidade de auditoria interna. E nós vamos precisar segregar bem essas duas atividades, inclusive descobrindo juntos, e aí já vem spoiler do meu conteúdo, que nós não temos previsão da unidade de auditoria interna na nossa lei 14.33, tá? Mas tudo isso no decorrer das nossas conversas, no decorrer dos nossos debates, ok? Então, bem-vindos, queria já agradecer àqueles que, gentilmente, já estão aí com as câmeras abertas, estou vendo aqui a doutora Lívia, estou vendo o doutor Humberto, estou vendo a doutora Geórgia, estou vendo aqui o doutor Renan, que está aqui agora também com a câmera aberta. E por que eu estou elogiando e exaltando esses que estão fazendo assim? Porque isso, para o professor online, isso é uma beleza, tá, gente? Isso é motivo de grande alegria, quebra aquela solidão que a gente eventualmente sente por conta do distanciamento desse encontro online, e a intenção é que a gente encurte essas distâncias. Então, eu vou sempre fazer aquele apelo natural de que você, que tem as condições aí do equipamento de abrir a câmera, abre a câmera, tá? Como eu disse para vocês, vai ser um momento de diálogo, e essa troca aqui, que é ver a reação de vocês quando a gente fala determinada coisa, faz toda a diferença. Porque aí, dependendo daquela sobrancelha que levanta, na hora que você fala um assunto, opa, o professor já sabe que tem que parar um pouquinho mais aqui para poder tratar do tema, e a todo tempo vocês terão também a liberdade de fazer essas trocas. Vejo aqui, por exemplo, alguns colegas falando, ó, estou aqui no computador, no PC do trabalho, e aqui não tem webcam, não tem problema, tá, pessoal? É sempre um incentivo para quem pode. Para quem não pode, por óbvio, a gente não vai ter problema nenhum, tá? E aí o chat fica como essa ferramenta, ferramenta, agiu-se aqui, ó, estou na câmera, estou na câmera aqui e não consigo abrir a câmera. Mas trocadilho bom ainda, estou na câmera, mas não tem câmera. Então, veja, não tem problema, está tudo em paz, mas usem fartamente o chat também, eu vou ficar sempre atento. O importante é que a gente não deixe de trocar aqui. Deixa eu aproveitar o nosso tempo, porque ele é bem escasso para a importância desse tema, para a extensão do tema, podemos dizer assim, né? E a todos que estão chegando aí, bom dia, como o Ronaldo, que está chegando na área. Mas deixa eu começar a compartilhar com vocês aqui, e sempre a caneca de café está perto. Deixa eu começar a compartilhar com vocês o material que eu preparei especialmente para estes nossos dias. Como foi dito aí, esta minha apresentação, né? Essa minha administração desses três dias, ela está situada dentro deste conjunto de capacitações que vocês estão recebendo, no tocante à nova lei de licitações e contratos, que é a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Logicamente, o fato de ter sido editada no dia 1º de abril fez com que todas aquelas piadinhas, todos aqueles memes fossem criados em torno disso. Mas acreditem, tá? Foi uma lei editada no dia 1º de abril, mas é verdade. Nós temos, sim, um novo regime jurídico para as nossas contratações públicas, tá? Uma norma inovadora, uma norma que, como toda norma dessa envergadura, foi alvo de diversos, vamos dizer assim, diversos contraditórios relacionados à compreensão de quão boa ela foi para o tema, certo? Muitas críticas relacionadas ao seu texto, mas eu posso dizer, pessoalmente, que eu achei uma norma que tem muito potencial de revolucionar a forma como se faz contratação pública no nosso país, certo? Nós temos, nesta norma, ferramentas úteis, suficientes para nós tornarmos o processo de contratação pública extremamente eficiente, capaz de entregar resultados. E quando eu falo isso aqui, estou vendo aqui a doutora Beatriz Valença comigo, doutora Beatriz, quando eu falo isso, eu estou me referindo a uma compreensão de que esta lei tem esse potencial de gerar muito resultado para a administração pública porque é uma norma que está baseada em governança, doutora. O cerne da nova lei de licitações é governança. E pela própria essência da governança, nós estaremos falando especificamente na entrega de resultados, ok? Mas falei isso aqui a título de palavras introdutórias, não quero cometer, doutor Renan, que está aqui comigo também, veja, doutor Renan, que eu não quero cometer ali a falta de educação de não me apresentar. Então, vamos fazer o caminho certinho. E eu trouxe um slide aí para poder me apresentar para vocês. Bem, como já foi dito gentilmente pelo Fernando mais cedo, meu nome é Paulo Alves, tá? Eu sou bacharel em Direito, sou especialista em Direito Administrativo Contemporâneo pelo Centro Universitário de Brasília, sou mestrando em Ciências Jurídicas com concentração em Riscos e Compliance pela AMBRA University na Flórida, e, como dito também pelo Fernando, sou servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça, cargo que eu tenho a grande honra de ocupar desde o ano de 2007, sim. Completei agora, no último mês de janeiro, 15 anos que estou aí ocupando esse cargo, fazendo parte dessa Igreja Corte de Justiça, tá? Bem, só que desde 2010, eu fui cedido ao Conselho da Justiça Federal, que é órgão, irmão, que por força constitucional funciona junto ao STJ. E lá, no CJF, eu tenho ocupado aí a titularidade da Unidade de Auditoria Operacional e de Governança, tá? Um cargo que, na última década, me permitiu caminhar pelo Brasil, conversar com gestores de todos os tribunais regionais federais das cinco regiões, já que nós somos um órgão central sistêmico, e nesta função de auditoria interna, a gente teve a possibilidade, eu tive a oportunidade, de caminhar pelo Brasil conversando sobre esses temas correlatos à gestão. E, sem sombra de dúvida, o tema que nós mais conversamos foi o tema licitações e contratos, tá? E sempre falando desse, a partir desse ponto de vista, desse viés da governança, certo? Que tem intrínseco também o gerenciamento de riscos e os controles internos, e o compliance, que, como nós veremos, no setor público, tem tudo a ver com integridade, tá? Sou certificado em docência e doutoria pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho, e sou professor convidado da Escola... Acredito que você está achando que não vem mais. ...Nacional de Administração Pública, acho que tem alguém aí que está com o áudio aberto, não sei se é sem querer, tá? Mas, só lembrando que está aberto sem querer, mas se quiser abrir por querer, para poder trazer a sua colocação, fique à vontade, tá? Bem, eu sou professor convidado da Academia Militar das Agulhas Negras, sou professor convidado também do Conselho Nacional de Justiça, onde sou coordenador técnico da capacitação sobre a nova lei lá, inclusive já ministrei um dos módulos, teremos outros módulos também esse ano, tá? Sou professor convidado também da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, da Escola da Advocacia Geral da União, a EAGU, da Escola Superior do Ministério Público, da Escola Paulista de Magistratura, e do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, e tenho certeza que vai entrar nessa lista aqui, com muita honra também, professor convidado da CEFOR, do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. Como disse para vocês, é motivo de grande honra estar aqui. Sou professor de pós-graduação em licitações e contratos da Faculdade Amadeus, da Faculdade Sertes e da Faculdade Baiana de Direito. Sou coordenador do Comitê de Governança das Contratações da Rede Governança Brasil, que é uma rede voluntária, capitaneada pelo ministro Augusto Nardes, do TCU, e sou membro fundador da Associação Latino-Americana de Governança, a ALAGOV, certo? Gente, pega esse currículo aqui, amassa ele e joga fora, tá bom? Esquece esse trem. Essa aqui é uma apresentação formal. Inclusive, essa foto assim, com essa cara de governança, olhando para o horizonte. Esquece esse negócio todo, gente. Aqui, a intenção é só me apresentar, mas eu sempre digo para os amigos, para os colegas do serviço público, que a única virtude que eu considero em mim, que me legitima para estar aqui falando com vocês, é o desejo constante de aprender. Eu costumo dizer que o agente público que acha que já sabe tudo, ele não serve mais para nada. Então, por isso, eu louvo a iniciativa de cada um de vocês que está presente aqui nesse curso, com o propósito de adquirir um pouquinho de conhecimento, e eu tenho uma boa expectativa de ajudá-los nesse sentido. Tá bom? Então, sem mais delongas de apresentação, vamos desaguar diretamente aqui no nosso conteúdo. E veja aqui, doutor Humberto, que não tem como nós falarmos diretamente sobre gestão de riscos sem fazermos uma abordagem sobre a governança das contratações. Porque, como eu disse para vocês anteriormente, a gestão de riscos, os respectivos controles internos e os aspectos de integridade que nós estamos aqui versando neste módulo, eles são diretamente relacionados com a governança, e especificamente a governança das contratações. Ok? E por isso nós precisamos entender por que que a tal da Lei 14.133 ela deu tanto protagonismo para a governança das contratações e, por consequência, para elementos de gerenciamento de riscos e controles internos. Certo? Então, veja, para que eu possa tratar disso aqui, estou vendo aqui o doutor Gilson também presente, veja, doutor Gilson, que, para eu tratar disso aqui, eu preciso fazer uma breve digressão histórica. Certo? Para entender de onde nós viemos. Tá? E eu estou falando desse tratamento, desta sequência de modelos clássicos de administração pública que nos conduziram aos dias de hoje. Porque, vejam, quando o Brasil se torna uma nação independente de Portugal, nós temos inicialmente a adoção de um modelo de administração patrimonialista. Certo? Modelo de administração patrimonial. E nós estamos falando do Brasil Império. Nós estamos falando daquele momento histórico em que temos um monarca que é detentor de uma grande parcela quase absoluta do poder. Certo? E detendo esse poder quase que absoluto, ele tem ali como principal característica do modelo patrimonialista a busca de interesses privados com aquilo que é público. Talvez essa seja a maior característica do modelo patrimonialista. A coisa pública que deveria servir para atender o interesse de todos é utilizada para atender o interesse específico daquele que detém o poder ou daquele pequeno grupo que está próximo a esse detentor de poder. Então, vejam aqui que dentro desse contexto o patrimonialismo também é marcado pela ocupação dos postos públicos certo? Por aqueles que são chamados entre aspas de os vamos dizer assim os amigos do rei. certo? Aqueles que numa proximidade política numa proximidade pessoal e até mesmo em decorrência de um laço sanguíneo e sim aqui nós estamos falando explicitamente de nepotismo certo? Por conta destes laços de proximidade nós temos ali a ocupação dos cargos públicos. Um critério totalmente subjetivo mas muito marcante no período patrimonialista. Então, veja aqui doutor Renan que quando nós estamos falando de um contexto de persecução de interesse privado com a coisa pública de um contexto de ocupação de cargos públicos pelos amigos do rei tudo isso nos conduz a este lugar onde um lugar onde há os atos de corrupção são totalmente passíveis de ocorrer certo? Um ambiente totalmente fértil para atos fraudulentos ou de corrupção ou com desvio de conduta certo? E esse é o contexto do Brasil no início da sua existência com a consideração desse modelo patrimonialista. Só que vejam amigos com o passar do tempo no início do século 20 dos anos 1900 nós temos o desenvolvimento de um outro modelo de administração pública qual seja o modelo que agora resta baseado em critérios objetivos certo? Para a condução dos atos da administração dos atos administrativos desenvolvido desenvolvido por um grupo de pensadores dentre os quais temos o principal deles Max Weber certo? Nós temos aqui a criação do modelo de administração burocrático o que que é o modelo burocrático em sua essência doutora Lívia nós estamos falando aqui de um modelo que toma a lei o procedimento como base certo? aqui nós temos estruturas agora rígidas legalmente previstas para realização dos atos administrativos do funcionamento da administração inclusive doutora Lívia com a ocupação dos cargos públicos agora através de um critério objetivo de seleção para a sua ocupação e sim doutora nós estamos falando do concurso público certo? essa herança do modelo burocrático que nós temos presente na administração pública até hoje então vejam o modelo burocrático surge com o propósito de combater o modelo patrimonial e todas as suas mazelas oriundas da forma como ele funciona um modelo burocrático que tem o controle a legalidade e principalmente atentem a impessoalidade como elemento basilar eu não posso tratar um determinado grupo da sociedade de forma particular de forma privilegiada não aqueles membros deste grupo social da sociedade precisam ser tratados de forma isonômica com acesso aos mesmos direitos as mesmas possibilidades e por isso um modelo rígido galgado na lei galgado na norma galgado no procedimento ele é essencial só que veja doutora Beatriz Valença que nós sabemos que nem tudo são flores quando estamos falando do modelo burocrático tanto é hoje doutora Beatriz que nós atrelamos a burocracia a uma palavra extremamente pejorativa certo hoje burocracia tomou uma conotação extremamente pejorativa quando nós falamos dela tanto é que chamar alguém hoje de burocrata é quase um xingamento não é verdade e por quê porque com o caminhar do modelo burocrático o que acabou acontecendo foi ali uma administração pública que por conta do excesso de normas por conta do excesso de procedimentos começou a se transformar numa estrutura pesada numa estrutura que deixou de gerar resultados para a sociedade e ficou presa né vamos dizer assim em si mesmada considerando ali os seus próprios procedimentos a grande razão de existir do Estado que nós retiramos lá da filosofia do direito e desaguamos aqui certo John Locke e todos aqueles pensadores enfim ela deixou de existir qual é a razão de existir do Estado meus amigos gerar benefícios gerar segurança para os seus membros certo o foco do Estado é atender o interesse de seus membros ele existe para esse propósito dentro de uma estrutura excessivamente burocrática se perde esse sentido e a administração passa a estar focada em seus próprios procedimentos esquecendo do cidadão cliente tá e vejam que esta situação que eu acabo de mencionar ela gera uma crise no Brasil certo uma crise administrativa social fiscal econômica certo que ali no final dos anos 80 início dos anos 90 tem o seu auge um auge que é agravado inclusive pelo processo de impedimento de um presidente da república estou falando lá de Fernando Collor de Mello ali no início dos anos 90 certo o Brasil então por conta de uma estrutura inchada excessivamente burocrática ela carece de uma grande reforma e essa reforma de fato vem nos anos 90 e aqui é o momento que nós transitamos pelo menos a nível constitucional para um novo modelo de administração pública e aqui amigos eu estou falando da chegada deste modelo que é chamado de modelo gerencial um modelo que vem importado do mundo corporativo privado e que aterriza na administração pública através da grande reforma administrativa que é trazida por intermédio da apresentação do plano diretor de Bresser famoso plano diretor breceriano certo que gera que deságua que dá ensejo para a edição da emenda constitucional número 19 de 1998 emenda constitucional é essa que introduz a nível constitucional o gerencialismo e amigos que aqui estão comigo o que que é o modelo gerencial na sua essência é o retorno da administração pública à geração de resultados é o abandono dos excessos do burocrático para que a administração pública esteja focada novamente na entrega de resultados para o seu cliente então vejam gosto muito de segregar essas essas duas situações porque se na mudança do modelo patrimonial para o burocrático nós tivemos uma quebra combate do modelo burocrático ao modelo patrimonialista percebam que aqui do modelo burocrático para o gerencial o que nós tivemos foi um upgrade certo o que nós tivemos foi um avanço das estruturas burocráticas para que elas pudessem agora estar focadas na entrega de resultado porque tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês aqui meus amigos nós precisamos guardar em mente que não existe administração pública sem burocracia tá bom a burocracia é elemento inerente à administração pública sem a legalidade que traz por consequência procedimentos isonômicos e impessoais sem esses elementos nós não temos administração pública portanto entendam quando nós ouvimos por vezes algumas pessoas dizendo ah precisamos abandonar a burocracia não nós não podemos abandonar a burocracia ela é elementar ao bom funcionamento da administração o que nós precisamos abandonar são os excessos da burocracia ou como eu costumo falar a má burocracia que são os excessos de controles os excessos de procedimento aquele processo administrativo seja de contratação ou outro qualquer que no qual eu falo né seria o controle pelo controle o procedimento pelo procedimento o controle é um fim em si mesmo o procedimento é um fim em si mesmo não é nós precisamos avançar para reconhecer os interesses do cliente e focar os nossos processos de trabalho nas entregas necessárias para o atendimento do interesse desse cliente e é exatamente isso que o modelo gerencial nos traz de volta para a administração aos amigos que são ou um dia foram concurseiros como eu vão lembrar que uma forma de nós lembrarmos dos princípios relacionados à administração pública no artigo 37 da constituição era aquela palavrinha né era o limpe o famoso limpe certo não é o momento saudoso saudade que a gente tem ou não tem né de estudar para concursos o que é o limpe legalidade impessoalidade moralidade publicidade e a partir da emenda constitucional número 19 de 98 nós temos a eficiência que entra agora como um dos princípios da administração nos conduzindo focando de novo os olhos da administração nas entregas para a sociedade e esta eficiência traz o gerencialismo agora como norte agora vejam quando eu falei para vocês que o gerencial ele vem herdado do mundo privado certo ele traz consigo a governança e a governança para a gente entender a governança a gente precisa entender aquilo que é chamado de teoria da agência ou relação principal a gente porque o que que é a teoria da agência a teoria da agência explica a relação que vem de novo repito do mundo corporativo privado e aterriza aqui no público que é uma compreensão de que você tem de um lado dessa relação o principal que é o proprietário que é o dono da grande corporação da empresa privada que vê a sua empresa tomar um tamanho tão grandioso que ele não tem mais condições de gerir os diversos setores da sua empresa então o que que ele faz ele contrata ele traz para perto de si agentes públicos especializados que vão cuidar dos diversos setores de sua organização então ele traz um agente especializado para tratar do RH ou gestão de pessoas melhor dizendo ele traz do técnico especializado para cuidar do marketing outro para cuidar de vendas e assim por diante então o que ele vai trazer são gestores agentes com conhecimento técnico específico que trazem agora que fazem agora a gestão do patrimônio deste principal deste proprietário então veja estes agentes públicos eles não são donos agentes perdão agentes esquece públicos estes agentes não são donos daquilo que eles estão gerindo mas eles estão gerindo o patrimônio alheio o patrimônio do principal então nesta relação que vem aqui da teoria da agência nós temos o proprietário o verdadeiro dono dos bens e recursos que confia esses bens e recursos aos agentes certo que precisam perseguir os interesses do principal enquanto estão gerindo este patrimônio e que tem por sua vez a responsabilidade de prestar contas para o principal certo afinal aqueles bens aqueles recursos não lhe pertencem certo então esta relação estes dois polos que estão conectados por esta entrega de recursos e objetivos e por esta devolução em forma de prestação de contas é aquilo que nós chamamos de teoria da agência e amigos esta é a base da governança certo porque aqui através destas trocas é que nós temos a entrega de resultados para aquele que é o principal interessado e aqui vejo esta relação ela nem sempre é perfeita certo porque veja voltando aqui neste slide fiz aqui para vocês esta apresentação vindo lá do mundo corporativo privado mas quando eu implemento esta compreensão dentro do contexto público pergunto para vocês quem é o principal o povo a coletividade quando eu estou falando do proprietário daquilo que se está gerindo no setor público ou seja da coisa pública da res pública como nós falamos nós estamos falando do cidadão de forma individualizada e da sociedade de forma coletiva é o cidadão que é o proprietário certo ele confia os seus bens e recursos para um agente e pergunto agora quem é o agente no contexto público somos nós eu e você tá nós que estamos vocês especificamente que estão aqui na câmara dos deputados vocês são gestores do patrimônio alheio essa é uma compreensão que precisa ficar guardado o tempo inteiro porque se nós não guardarmos essa compreensão cairemos aqui ó naquilo que nós chamamos de conflito de agência e o que que é o conflito de agência é quando esta relação se quebra certo quando o agente que deveria gerir os recursos do principal para atender os interesses dele afinal ele é o dono é quando esse agente que deveria fazer isso abandona os interesses do principal e passa a gerir a res coisa pública de acordo com a sua própria compreensão do que é certo e é errado ou por vezes num comportamento patrimonialista ele passa a fazer o que? Ele passa a perseguir os seus próprios interesses enquanto está gerindo a coisa pública certo? A governança surge aqui exatamente nesse contexto para garantir que o conflito de agência não se materialize certo? Na doutrina nós sempre escutamos falar que o conflito de agência ele ocorre principalmente por conta daquilo que nós chamamos de assimetria informacional e o que que é isso? É a verificação de uma grande gama de informações de conhecimento por parte do agente que não repassa essas informações de forma precisa de forma acurada ao principal e esse distanciamento entre essas duas partes gera uma gestão pública que abandona os interesses sociais e hoje nós todos sabemos da grande crise institucional que o Brasil vive o descrédito que a sociedade tem em relação aos órgãos que nós representamos certo? Por que que isso acontece? Exatamente por conta deste afastamento que nós temos entre o principal que é o cidadão e o agente que somos todos nós que representamos a administração pública o que que vai unir esses dois polos novamente meus amigos a governança a governança através de seus processos e estruturas que colhem os interesses do principal e transformam numa estratégia útil para que a administração funcione atendendo a esses interesses e possa entregar de volta uma prestação de contas responsável que nós chamamos de a contabilidade mas calma vamos chegar lá tá bom até nós desaguarmos aqui nesse diagrama que possivelmente você já viu em algum lugar mas que representa aquilo aqui que nós estamos falando desde o início esta fala introdutória trazendo pra nós aqui a compreensão de governança e como eu disse pra vocês é um conhecimento basilar para nós chegarmos no gerenciamento de riscos dos controles e no compliance público tá bom pergunto antes de seguir adiante pergunto pra vocês é se há alguma dúvida alguma colocação dentre esses pontos que eu trouxe até aqui alguma dúvida tudo sobre controle não sei se é mais doutora não já dá pra ter de falar não sei se a Cláudia tá falando comigo aqui ou se ela abriu sem querer Cláudia acho que foi sem querer né tudo bem então pessoal não havendo dúvidas sigo aqui adiante vejam do que que nós estamos falando aqui então de forma agora graficamente exposta da tal da governança ela tá disposta aqui nesse diagrama que tá no referencial básico de governança do Tribunal de Contas da União que nos traz esta compreensão aqui concatenada vejam quem é que tá lá no alto da pirâmide invertida é a sociedade é o cidadão certo ele é o grande proprietário o dono e é por isso que ele está no alto da pirâmide invertida da governança que é essa pirâmide verde que tá aqui na sua tela certo e como é que a governança se manifesta os interesses sociais são colhidos e são entregues às chamadas organizações superiores de governança quem são as organizações superiores nós estamos falando da cúpula dos poderes inclusive falando dos senhores certo que compõe aí o congresso nacional como a cúpula do poder legislativo mas temos também a cúpula do poder executivo a cúpula do poder judiciário certo que representam as organizações superiores de governança na qual certo numa democracia representativa nós temos ali a escolha da sociedade de seus representantes que devem manifestar os interesses deles através da edição de regulamentos de normas e de outras orientações que conduzam as políticas públicas do nosso país certo então temos aqui as organizações superiores que tem a responsabilidade tudo bem Cláudio sem problema acontece microfone aberto sem querer acontece só toda hora tá bom fica tranquila e as organizações superiores elas têm essa responsabilidade de pegar esses interesses sociais e traduzi-los para os órgãos sobre sua responsabilidade e aí entendam e aqui embaixo nós temos graficamente exposto também que essa pirâmide amarelinha aqui representa cada um dos órgãos e cada uma das entidades da administração pública certo e notem que existe um ponto de interseção entre a pirâmide da governança que é externa e a pirâmide da gestão que representa nossos órgãos e entidades e qual é esse ponto de interseção a auto-administração é na alta administração do superior tribunal de justiça é na alta administração da câmara dos deputados que nós temos a governança temos ou deveríamos ter a governança sendo implementada e como é que a governança chega nas nossas organizações através destas orientações das organizações superiores do que no caso da câmara se torna até um pouquinho redundante confuso porque vocês são a própria organização superior certo mas vejam que a partir dessas orientações das organizações superiores cabe a alta administração dos nossos órgãos traduzir este interesse social este interesse do principal para os níveis tático e operacional o que que é o nível tático nós estamos falando dos gerentes dos gestores setoriais certo dos titulares das diversas unidades aqui da câmara dos deputados e o operacional é quem executa efetivamente os processos de trabalho quem faz as entregas da organização aquele nível da organização que nós chamamos carinhosamente de chão de fábrica que é onde efetivamente as coisas acontecem então vejam aqui que numa relação concatenada nós temos a governança se manifestando desde o alto lá da manifestação do interesse social até nós chegarmos ao nível operacional das nossas organizações tudo isso através de um liame que é manifesto pessoal através da governança certo agora imaginem aqui que nós vamos pegar esta pirâmide amarela que está aqui na parte de baixo da imagem e nós vamos deitá-la colocar ela aqui na forma horizontal vamos dar um zoom meu grande amigo professor Claudio Sarian costuma usar essa essa analogia né vamos dar um zoom nessa imagem aqui e vamos trabalhar agora a governança dentro da câmara dos deputados dentro do STJ ou de qualquer outro órgão certo pronto desaguamos aqui nessa imagem e essa imagem vejam os amigos ela representará a forma como a governança deve funcionar dentro das nossas organizações veja aqui que à esquerda da tela nós temos representada a instância de governança estão vendo aqui em azul e verde e doutora Geórgia olha só doutora Geórgia os verbos que estão atrelados a instância de governança avaliar direcionar e monitorar veja doutora que estes verbos são verbos típicos de uma instância de supervisão porque doutora não sei se você concorda comigo mas quem avalia quem direciona quem monitora não é a priori quem executa ou seja estes verbos estão estrelados a uma instância que tem a responsabilidade de dar direcionamento à gestão certo e é de fato esta responsabilidade da instância de governança que como nós vimos no diagrama anterior certo é papel da alta administração ok então vejam como é que a instância de governança ela não sei se tem alguma dúvida eu ia eu ia justamente fazer uma pergunta pois não porque no na imagem anterior também seria assim onde que entraria então o compliance e agora com esses verbos né que é monitorar avaliar que são funções muito correlatas muito próximo né ainda existe essa compliance governança o que é que o compliance é um pilar da governança mas eu acho que você vai chegar lá e aí eu vou não perfeito perfeito e a sua e a sua colocação é muito muito precisa e muito relevante por quê? porque você pegou de cara no cerne das nossas conversas porque esta esse momento aqui é exatamente para dar a base para a gente responder a sua pergunta que é excelente por sinal certo então veja que de fato quando você está falando da do compliance público tá quando você está falando do gerenciamento de riscos quando você está falando dos controles internos todos estes são processos e estruturas úteis e necessárias a implementação da governança certo é por isso que nós estamos falando de governança primeiro e até aproveito essa excelente colocação da doutora Georgia para explicar isso para os demais colegas nós estamos aqui mais de 40 pessoas para vocês entenderem talvez aqui alguém que esteja aqui na sala agora esteja pensando poxa vida eu vim aqui para um módulo de gestão de risco já são 40 minutos de curso e o professor não falou um A sobre o tal de gerenciamento de risco mas vejam que esta base que nós estamos trazendo aqui vai permitir que depois a gente faça a nossa construção nesses temas certo e como bem pontuou a doutora Georgia o compliance a gestão de riscos os controles internos da gestão são construções que estão apoiadas nessa base de governança que nós estamos falando aqui agora vejam onde está situado esta responsabilidade de conduzir a gestão na alta administração que associem agora tá pessoal a alta administração será para nós sinônimo de instância de governança porque é de fato no alto da pirâmide institucional que nós teremos essa responsabilidade de avaliar direcionar e monitorar como isso se dá meus amigos quando a instância de governança entrega para a gestão a estratégia está aqui estratégia do grego estrategia do inglês strategy igualzinho naquele filme lá que você assistiu certo a alta administração a instância de governança tem a responsabilidade de entregar para a gestão estratégia que é o caminho que deve ser perseguido para as entregas à sociedade certo este é o papel da instância de governança entregando estratégia para a gestão esta sim doutora Georgia terá a responsabilidade de executar as políticas públicas executar os serviços a prestação de serviços necessários para atendimento desses interesses sociais e como é que isso se dá no nível de gestão através dos atos de planejar executar controlar e agir este ciclo que nós conhecemos da doutrina como ciclo PDCA ok e por que que é chamado de ciclo PDCA pessoal são esses verbos que estão aqui planejar executar controlar e agir na língua inglesa certo plan do control e act ciclo PDCA e o que que é o ciclo PDCA é exatamente a execução das ações das políticas públicas dos programas necessários a execução da razão de existir dos nossos órgãos qual é a razão de existir do STJ a prestação jurisdicional qual é a razão de existir da câmara dos deputados ora fiscalização e normatização elaboração de leis são essas duas funções típicas do poder legislativo fiscalizar e legislar certo então vejam a gestão executa os processos de trabalho mas essa execução dos processos de trabalho da prestação de serviços da sociedade deve acontecer mediante orientação da instância de governança que estabelece uma estratégia ok só que veja não é apenas a instância de governança que tem responsabilidade de fazer entregas nada disso tá a instância de gestão também tem a responsabilidade de fazer uma entrega e eu não estou falando só da entrega para a sociedade em forma de serviço não eu estou falando da entrega que ela precisa fazer para a auto-administração para a instância de governança e que entrega é essa pessoal nós estamos falando do tal do accountability certo ou accountability esta palavra em língua inglesa que representa a responsabilidade de agir em conformidade a estratégia pré-definida e mais a responsabilidade que o gestor tem de assumir a responsabilidade pelos atos que foram executados tudo isso na forma de uma grande prestação de contas por que que isso é tão importante porque a governança funciona mediante esta reciprocidade de entregas a auto-administração fornecendo estratégia direcionamento para a gestão e a gestão executando as políticas e prestando contas através do accountability para a instância de governança e por que que isso é tão importante meus amigos porque a gestão presta contas a auto-administração a instância de governança e a instância de governança tem a responsabilidade de fazer aquilo que nós chamamos de accountability vertical que é a prestação de contas para o proprietário que é fornecer para a sociedade a necessária prestação de contas do que está sendo feito com os bens e recursos que são confiados então veja que a governança tem essa dinâmica de funcionamento esta dinâmica aqui que faz a engrenagem funcionar corretamente agora veja quando nós retiramos a instância de governança desta dinâmica nós temos uma gestão capenga ok nós temos uma gestão que não vai conseguir entregar os resultados necessários para a sociedade por que porque não teremos a entrega de estratégia não teremos a entrega do direcionamento da orientação necessária à gestão certo vejam os amigos que o papel da instância de governança de quem está no topo da pirâmide organizacional é trazer aquilo que nós chamamos de olhar de floresta para a gestão o que que é o olhar de floresta doutor Gilson nós estamos falando aqui doutor Gilson de um olhar que permita olhar o todo quem está na auto administração precisa dar orientação para todos os diversos setores da organização certo por que que nós chamamos de olhar de floresta porque enquanto cada gestor cuida de uma árvore quem está na auto administração olha para a floresta olha para o todo tem a responsabilidade de garantir que os diversos setores da organização caminhem de forma alinhada doutor Gilson este é o papel da instância de governança e é por isso que ela que fornece a estratégia organizacional que é esse liame que garante que todos estejam juntos caminhando na mesma direção que são as entregas organizacionais e aqui doutor Gilson nós precisamos entender que a área de licitações e contratos está inserida nesse contexto porque o que que é a governança das contratações é a estratégia organizacional traduzida para a minha área de licitações e contratos traduzidas para os meus contratos administrativos certo amigos aterrissamos na nova lei de licitações olha aí quem não estava acreditando que a gente ia chegar na lei chegamos chegamos para poder aqui a partir desta base de informações a respeito de governança trabalhar aquilo que a lei nos traz a respeito desse tema tá e o que que nós temos meus amigos nós temos aqui o famoso artigo 11 da nova lei de licitações tá e especificamente em seu parágrafo único nós temos aqui a apresentação de forma explícita da governança das contratações e agora depois desta introdução que nós trouxemos aqui a gente consegue ler esse dispositivo e compreendê-lo porque veja artigo 11 parágrafo único a alta administração do órgão ou entidade é responsável pelo que pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas inclusive de que de gestão de riscos e controles internos para avaliar direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos com o intuito o propósito o objetivo de alcançar os objetivos do CAPUT promover olha aí doutora Geórgia promover um ambiente íntegro e confiável sim doutora Geórgia nós estamos falando de compliance tá promover um ambiente íntegro e confiável assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e as leis orçamentárias e por fim promover eficiência efetividade e eficácia em suas contratações vejam meus amigos quando nós olhamos aqui para o artigo 11 é importante que se diga que grande parte dos doutrinadores e principalmente grande parte daqueles que estiveram envolvidos no processo de elaboração da nova lei de licitações todos são muito claros em dizer que o cerne da nova lei de licitações está em seu artigo 11 tá bom o principal dispositivo da lei 14133 é o artigo 11 e o artigo 11 ele pode ser considerado em duas partes o caput que traz os objetivos do processo licitatório e o seu parágrafo único que traz a ferramenta para que os objetivos do caput sejam alcançados ok e qual é a ferramenta qual é a grande ferramenta que é útil e necessária para o alcance dos objetivos a governança das contratações e aí eu preciso voltar um pouquinho com vocês aqui àquilo que nós conversamos lá atrás vejam que aqui no nosso curso nós não temos palavras vazias palavras vãs certo por quê porque quando eu falo para vocês lá atrás daquela digressão histórica de patrimonialismo burocracia e gerencialismo o que que eu estou fazendo aqui eu estou trazendo vocês a uma compreensão histórica das normas que regulamentam licitações e contratos porque a lei 8666 meus amigos é de qual ano 1993 e como nós vimos aqui na nossa breve digressão histórica a lei 8666 que é a antiga lei de licitações e contratos que por sinal continua vigente até 1º de abril de 2023 tá mas a antiga lei de licitações e contratos ela é uma lei que é editada em pleno regime burocrático em plena administração pública burocrática não é verdade e vejam que a lei 8666 ela é editada em um momento histórico muito conturbado ela é editada logo após ou durante o processo de impeachment do presidente Fernando Henrique ou perdão do presidente Fernando Collor certo e isso tudo faz com que seja uma norma muito pesada no que toca a controles para garantir ali vamos dizer assim para evitar atos de corrupção relacionados às contratações públicas nós não temos na edição da lei 8666 os aspectos gerenciais de governança porque dentro dessa linha histórica que nós fizemos o gerencialismo chegou a nível constitucional alguns anos depois da edição 8666 da edição da lei 8666 então o que que nós temos normas infralegais estas sim regulamentando a lei 8666 que principalmente nos últimos anos começam a adotar aspectos gerenciais aspectos de governança para o contexto das contratações públicas normas infralegais estas muitas delas que foram abraçadas pela lei 14133 que é a nossa nova lei de licitações e aqui vejam os amigos então que por conta deste momento histórico em que a lei 14133 é editada é que nós temos uma lei que é baseada esta sim em governança certo? e olha só que interessante a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações qual é a primeira informação que nós temos a partir desse texto? é confirmando aquilo que nós víamos conversando a responsabilidade pela implementação da governança é da alta administração e aí talvez você que está aqui comigo pense caramba então isso não tem nada a ver comigo eu não sou alta administração opa alto lá ainda que você não seja da alta administração tenha certeza que você como agente público envolvido no processo de contratação você certamente fornecerá o subsídio de conhecimento para que a alta administração implemente a governança este é um elemento que você não pode deixar de lado mas sim é necessário compreender que a alta administração é responsável pela implementação da governança das contratações e aí vejam a alta administração é responsável pela governança e deve implementar processos e estruturas o que que isso nos traz de informação a obrigatoriedade de implementação da governança a obrigatoriedade de implementação dos processos e estruturas de governança estamos falando sim meus amigos minhas amigas de um ato vinculado a lei não abriu espaço para discricionariedade aqui nós temos uma obrigação e é por isso que por exemplo nós já temos a o poder executivo federal é por isso que nós temos já vários municípios é por isso que nós temos a justiça federal da qual eu faço parte já regulamentando a governança das contratações certo a nível de poder executivo quem gosta de anotar nós temos a portaria 8678 de 2021 que estabeleceu a política de governança das contratações para os órgãos SISG certo no âmbito do poder judiciário nós temos ali a resolução 347 de 2020 que regulamentou a política de governança das contratações do poder judiciário tá e aí nós temos diversos decretos e outros tipos normativos que no âmbito municipal já regulamentaram também a nova lei inclusive no que toca a aspectos de governança tá então vejam estamos falando de um ato vinculado uma obrigatoriedade da administração e agora doutora Lívia veja o destaque que o legislador trouxe para a nossa matéria ele fala deve implementar processos e estruturas inclusive leia-se principalmente gestão de riscos e controles internos então o legislador ele dá um destaque dentro dos processos e estruturas de governança ele dá destaque para a gestão de riscos e controles internos e amigos por favor não entendam equivocadamente que governança é só gestão de riscos e controles não é governança é inclusive gestão de riscos e controles certo e antes que alguém aqui entenda equivocadamente que controle interno aqui se refere a unidade de controle interno eu já vou fazer questão de desfazer essa confusão aqui este controle interno que está no artigo 11 parágrafo único é o controle interno da gestão ou seja aquele resultado aquele fruto do seu processo de gerenciamento de risco ou seja uma medida mitigadora que foi implementada por você para garantir que o risco seja conduzido a um nível aceitável tá bom então veja a alta administração deve implementar processos e estruturas inclusive de gestão de riscos e controles para que olha olha que interessante que coincidência né tem nada de coincidência para que para avaliar direcionar e monitorar vocês conhecem esse verbo desses verbos de algum lugar são os verbos da governança são os verbos que nós estudamos então a governança das contratações ela é implementada para avaliar direcionar e monitorar o que os processos licitatórios e os respectivos contratos então vejam que naquela compreensão de governança ampla que eu apresentei para vocês alguns slides atrás o que nós temos aqui é apenas um direcionamento do escopo porque estas estruturas de governança das contratações elas são específicas para avaliar direcionar e monitorar o metaprocesso de contratação ou seja o processo licitatório e o respectivo contrato leia-se processo licitatório com fase de planejamento e seleção do fornecedor e respectivo contrato com a fase de execução contratual e qual é o propósito da governança das contratações primeiro atingir os objetivos do caput que são aqueles que são apresentados nos quatro incisos do caput calma que nós vamos falar a respeito deles e que mais alcançar os objetivos do caput e vejam só doutor renan promover um ambiente íntegro e confiável sabe o que significa isso doutor compliance a promoção de um ambiente íntegro e confiável pode ser compreendida como compliance o compliance público que como nós conversaremos um pouquinho lá à frente hoje está intrinsecamente conectado à compreensão de integridade certo a promoção de um sistema e do respectivo programa de integridade no contexto das contratações e nós veremos também no nosso módulo como isso foi tratado na lei tá e principalmente tá pessoal como isso não foi tratado na lei já que esta é uma grande lacuna que nós temos dentro da lei 14.133 então vejam a governança vem com os elementos básicos do nosso módulo em destaque gestão de riscos controles internos compliance público através da promoção de um ambiente íntegro e confiável certo são esses pontos que estão destacados em vermelho mas vejam que a lei vai além ela fala que outro intuito é assegurar o alinhamento da contratação ao planejamento estratégico e a lei orçamentária amigos entendam quando a instância de governança estabelece uma estratégia organizacional ela o faz considerando todos os setores da organização certo cada setor da organização cada atividade crítica da organização ela precisa ser orientada por essa estratégia que é comum que vem da cúpula certo da auto-administração então vejam que quando nós falamos de contratações públicas isso não é diferente também nas contratações públicas nós precisamos desdobrar a estratégia organizacional e garantir com que cada uma das nossas contratações esteja alinhada com a estratégia e aqui entra a governança das contratações e aqui entra doutor Renan por exemplo o plano de contratações anual que não é tema do nosso módulo certamente foi abordado num dos outros módulos mas o plano de contratações anual por exemplo é esse instrumento que garante o alinhamento por quê porque no plano de contratações anual você faz uma coleta das demandas da organização e introduz neste documento as contratações que respondam a um ou mais dos objetivos estratégicos da organização é um filtro doutor Renan é a garantia de que você não vai fazer na Câmara uma contratação desalinhada com a estratégia e mais do que isso eu vou citando os nomes daqueles que eu estou vendo vou falar aqui um que eu não estou vendo estou vendo por foda doutor Luiz Vicente Braga que está aqui com a gente também veja bom dia opa vejam por exemplo que o próprio PCA que eu estou citando aqui ele garante também o alinhamento com a lei orçamentária a própria dinâmica de elaboração do PCA é feita para que haja um alinhamento com o orçamento porque uma versão preliminar do PCA é feita até o mês de maio certo no máximo ali e a lista de contratações com os seus valores presumidos certo ela serve de subsídio de informação para a elaboração do que da lei orçamentária anual e a lei orçamentária anual sendo elaborada e aprovada meados ali de junho julho agosto ela traz uma versão final do orçamento que está disponível para contratações inclusive e aí nos meses de outubro a novembro se faz a versão final do plano de contratações anual adequada ao orçamento aprovado na lei orçamentária então o que que é isso é a garantia do alinhamento das contratações com a estratégia e com as normas orçamentárias por isso que o PCA é uma ferramenta mas de novo falo muito por alto porque não é o mote aqui do nosso curso tenho certeza que já foi abordado ou será abordado no outro modo ok vejam vocês que tudo isso a partir da leitura do que do nosso artigo 11 parágrafo único que estabelece a base da governança das contratações que como eu já disse para vocês tem como elemento vamos dizer assim especial protagonista os controles internos a gestão de riscos e o compliance ok dúvidas até aqui meus amigos como é que estamos eu estou eu costumo brincar dizendo que quando o povo está calado assim é uma de duas ou porque estão entendendo tudo ou porque não estão entendendo nada né e aí como eu sou um grande otimista eu prefiro acreditar que vocês estão entendendo tudo e que está tudo bem então vamos fazer o seguinte eu gosto vocês viram que eu sou um cara da governança né e eu gosto muito de trabalhar com indicadores o que eu vou pedir para vocês eu quero que vocês coloquem aqui no chat uma de três a doutora Alan Diego falou aqui para me deixar tranquilo estou entendendo tudo professor está na paz obrigado Alan isso me ajuda aqui a ficar tranquilo vejam o que eu vou querer que vocês coloquem no chat para mim a forma como eu estou conduzindo o conteúdo até agora uma de três respostas tá opção é um muito lento professor você está muito devagar está 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 muito assim carregado acelera mais dois eu quero estar no ritmo bom continua conduzindo nessa toada aí que está excelente e se estiver muito rápido você coloca três para mim tá bom porque aí vai significar que puxa pessoa você está correndo muito o negócio está ficando meio atropelado vai um pouquinho mais devagar tá professor show de bola oi oi professor posso fazer uma uma perguntinha agora uma dúvida que eu fiquei o tempo todo doutora Georgia e demais colegas vocês podem interromper e trazer as dúvidas não fique esperando eu perguntar não tá a qualquer momento você pode abrir o áudio ou o zoom tem até uma ferramentazinha né que ele tem a mãozinha aí quando você levantar a mãozinha eu já vejo o que você quer falar e aí interrompa o raciocínio e te passa a palavra tá bom pessoal mas doutora Georgia por favor eu fiquei pensando aqui com relação ao parágrafo único né do artigo 11 e fiquei pensando aqui na estrutura assim do órgão público na questão mais prática dessa implementação da governança das contratações quando você fala é a alta administração que cabe ali responsável por implementar aí vem tem uma instância de governança por exemplo dentro de um órgão público e não é preciso não vai ser mais um que aí entra a questão também da burocracia por exemplo de ter uma uma governança só das contratações ou é num sentido da política de de como é que que funcionaria essa questão na prática assim porque já tem por exemplo também até aqui na câmara a própria comissão de licitação né também e então como que que na prática essa alta administração essa ocorre essa implementação assim criação de um outro um outro um outro setor ou isso mais ou menos excelente pergunta doutora e veja quando nós falamos de governança das contratações de certa forma a minha responsabilidade na condução desse módulo é tratar especificamente do gerenciamento de riscos e do compliance no contexto de governança mas a governança ela extrapola o gerenciamento de riscos e os controles internos tá eu costumo falar que existem mais tá mais quatro instrumentos basilares de governança nos órgãos públicos nós estamos falando do plano de contratações anual nós estamos falando do plano de tratamento de riscos do macroprocesso tá ah só um detalhe obrigado gente pelo feedback aqui no chat tá bom já vi aqui que a maioria a grande maioria considera que tá num ritmo bom eventualmente doutor Prado falou que tá um pouquinho devagar mas eu vou tentar conduzir aqui de forma mais dinâmica tá bom então vejam doutora Georgia e demais colegas nós temos o plano de contratações anual o plano de tratamento de riscos do macroprocesso da contratação que é um documento de gerenciamento de riscos a nível de governança nós temos a gestão por competências ok que é outro elemento que vai faz parte ali do contexto de governança das contratações e está previsto de forma explícita na nova lei de licitações e nós temos também o plano de logística sustentável veja doutora Georgia que a produção desses documentos em grande parte ele já aproveita estruturas pré existentes nas nossas organizações eu conheço por alto tá o organograma da câmara dos deputados e até por conhecer alguns colegas de vocês como o amigo Fenile e outros colegas que trabalham aí sabemos que nós temos o que uma estrutura suficiente para a elaboração destes instrumentos de governança então na prática nós teremos que estabelecer outras estruturas para além dessa eventualmente sim eventualmente comitês certo que são colegiados que são elaborados com o propósito de colaborar com estes com a elaboração e a execução desses instrumentos mas a priori nós temos dentro das nossas organizações já dentro da câmara dos deputados especialmente estruturas para a elaboração destes instrumentos ok pela elaboração e execução destes instrumentos eu sei por exemplo que vocês já executam há bastante tempo o plano de contratações anual inclusive a câmara dos deputados anda na vanguarda no que toca a governança certo eu sei que vocês já trabalham um plano diretor de logística sustentável eu sei que vocês eventualmente trabalham os outros instrumentos e veja que são esses instrumentos que na prática materializam a governança das contratações sempre através de uma orientação onde eles sejam elaborados nos níveis mais altos da pirâmide e que orientem a atuação das unidades de gestão ficou claro doutora Jorge não sei se te respondi respondi show de bola maravilha então meus amigos então vejam ok trouxemos aqui uma visão ampla da governança até aterrissarmos ali no artigo 11 parágrafo único que estabelece de forma explícita a gestão de riscos os controles internos e o compliance público que são aqui alvos do nosso módulo então vamos começar a falar e aí já começo os tópicos dos nossos três dias falando a respeito da gestão de riscos ok vamos falar aqui a respeito desse tema e eu gosto muito sempre de começar a minha fala sobre gestão de riscos trazendo essa frase aqui que é meu mantra tá uma frase que repetidamente eu apresento amigos por que que o gerenciamento de riscos ganha cada vez mais espaço dentro da administração pública porque nós precisamos entender que onde há objetivos há riscos onde há objetivos firmados teremos riscos certo e por isso é que nós precisamos gerenciar esses riscos garantir que esses riscos não impeçam o alcance dos nossos objetivos tem um grande amigo meu parceiro professor Marcos Alcântara que ele costuma complementar essa frase um dia ele usando essa frase ele já por vários escritos dele ele pediu pra usar essa frase nos escritos dele e ele falou Paulo eu posso complementar a frase eu falei pois não mestre e aí ele complementou da seguinte forma onde há objetivos há riscos mas nem sempre onde há riscos há controles e eu achei isso genial simplesmente genial completa de forma assim incrível essa minha frase onde há objetivos há riscos sim mas nem sempre onde há riscos há controles porque percebam os amigos que nós temos riscos aceitáveis e riscos inaceitáveis e os nossos controles que são implementados são implementados apenas sobre aqueles riscos que são considerados inaceitáveis e aí pergunto para os amigos como e onde nós discernimos se o risco é aceitável ou não através da gestão de riscos através da implementação de um processo de gestão de riscos certo e aqui entra como elemento lógico básico do nosso estudo sobre gerenciamento de riscos nós precisamos compreender inicialmente o que é o tal do risco e aqui eu lanço mão de um conceito que é apresentado por um grande referencial metodológico que é o modelo COSO ERM tá bom o que que é COSO é um comitê internacional que versa representado por vários países inclusive pelo Brasil que trata a respeito de temas correlacionados a governança e gestão certo e um dos documentos produzidos por esse comitê foi o modelo COSO ERM que é um modelo que estabelece que estabelece o gerenciamento de riscos corporativos né no português ele é chamado de COSO GRC internacionalmente ele é conhecido como ERM que significa Enterprise Risk Management tá gerenciamento de risco corporativo e o que que esse modelo internacionalmente aceito e aprovado e que serve como é é inspiração para grande parte das nossas normas que versam sobre o tema o que que esse modelo nos diz sobre risco ele diz que risco antes de ser risco ele é um evento certo um evento que tem a capacidade de influenciar no alcance dos nossos objetivos tá então de novo o risco antes de ser um risco ele é um evento um evento que tem a capacidade de influenciar nos nossos objetivos mas vejam os eventos eles podem influenciar positiva e negativamente nos nossos objetivos os eventos que influenciam positivamente no alcance dos nossos objetivos ou seja que colaboram com o alcance dos nossos objetivos são chamados de oportunidades já os eventos que influenciam negativamente impedindo ou retardando o alcance dos nossos objetivos estes sim são chamados de riscos tá pessoal riscos certo então a partir deste raciocínio desenvolvido pelo modelo COSO RM nós chegamos à conclusão de que risco é todo evento futuro e incerto que tenha a capacidade de impedir ou retardar o alcance dos nossos objetivos vou repetir para quem eventualmente esteja anotando e teve uma pessoa no chat que falou ó tá no ritmo bom porque eu tô conseguindo anotar então eu vou trazer de novo esse conceito aqui pra você risco é todo evento futuro e incerto que vindo a se concretizar tem a capacidade de impedir ou retardar o alcance dos nossos objetivos ok tendo esta compreensão de risco certamente você pode concluir que a contratação pública é uma atividade da administração pública cheia de riscos não é verdade pessoal eu ouso dizer pra vocês que as licitações e os nossos contratos é certamente uma das atividades mais arriscadas da administração doutora Fabiana Sucupira pergunta se eu posso disponibilizar esse material pessoal ele deve chegar pra vocês aí a qualquer momento agora de manhã eu passei esse material para o Fabiano e o Fabiano ficou de repassar pra vocês tá bom então esse material já tá em posse da CFOA e certamente imagino que hoje ainda ele deve ser disponibilizado pra vocês tá bom por nada vejam licitações e contratos tema dotado de elevadíssimos riscos considerando a administração pública e não é à toa que nós tivemos a introdução do gerenciamento de riscos na área de contratações inclusive de forma prioritária uma das primeiras áreas onde o gerenciamento de riscos chegou na administração pública foi através de normas infralegais que regulamentaram a área de contratações só pra vocês terem uma ideia a famigerada famosíssima instrução normativa número 4 lá do início da década de 2010 ao engano que fala sobre o modelo de contratação de TI foi uma das primeiras normas infralegais certo que trouxeram o gerenciamento de risco como parte da fase de planejamento das contratações e vejam só meus amigos nós estamos falando de mais de 10 anos atrás o gerenciamento de risco já fazia parte das nossas contratações como sempre nossos colegas da TI caminhando na frente certo mas veja que a análise dos riscos da contratação ela já faz parte do arcabouço jurídico há muito tempo certo e agora ela foi introduzida de forma definitiva como nós veremos no contexto da nova lei de licitações a análise de riscos a bem da verdade essa é uma compreensão pessoal ela já deveria fazer parte de todos os objetos contratuais não só TI há muito tempo porque dentro de uma compreensão principiológica especialmente o princípio da eficiência gerenciar risco é crucial para gerar resultado então intrinsecamente ao princípio da eficiência o gerenciamento de risco já tinha que fazer parte do processo de contratação desde sempre só que agora não vai ficar só na base da hermenêutica principiológica agora nós temos de forma explícita a obrigação de compor nossos processos de contratação com a análise dos riscos aqui eu estou falando do artigo 18 inciso 10 da nova lei que fala que na fase preparatória comporá o processo a análise dos riscos que possam comprometer a licitação e o respectivo contrato mais do que isso a nova lei traz a obrigação de práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e controle preventivo eu estou falando lá do artigo 69 da lei o que nos conduziu a esta situação onde nós temos a perdão a criação em normas infralegais de um documento que lide com os riscos do metaprocesso de contratação de forma abstrata e nós já temos tanto na norma do executivo federal quanto na norma do judiciário nós já temos a previsão do plano de tratamento de riscos do meta ou macro processo de contratação que é um documento que busca exatamente dar materialidade para o mandamento do caput do artigo 169 da lei que é práticas contínuas e permanentes de gerenciamento de risco nas contratações certo? tudo isso fiquem tranquilos nós trataremos aqui de forma aprofundada durante o nosso módulo mas é só para vocês entenderem então que a presença robusta de riscos nas contratações públicas fazem com que o gerenciamento desses riscos seja não apenas importante mas essencial para a realização das nossas contratações públicas ok? e aí para que eu entenda o gerenciamento de risco das contratações na nova lei de licitações eu preciso entender estes conceitos que estão conectados com o conceito de risco no slide anterior eu me aproveito aqui do modelo COSO ERM para poder apresentar para vocês o conceito de risco não é verdade? e aí a partir desse conceito de risco eu preciso apresentar outros conceitos que se relacionam diretamente com este primeiro então veja o primeiro vamos dizer assim subconceito que eu tenho dentro do risco é o conceito de risco inerente doutor Humberto e o que que é o risco inerente? é o risco puro é o risco que surge diretamente da minha e da sua atividade que mal lhe diga eu preciso aqui te confrontar com uma informação que talvez e só talvez você não saiba então eu vou aproveitar que está todo mundo sentado pelo menos os que eu estou vendo aqui com câmera aberta e vou te dar a notícia aqui bombástica você que está me ouvindo você você é proprietário de risco tá bom? você que está me ouvindo agora você é proprietário de risco e por que que eu falo isso pra você? porque você ninguém mais nenhum outro setor você é responsável por gerenciar os riscos inerentes à sua atividade certo? então aqueles riscos que surgem das atribuições das atividades que estão sob sua responsabilidade esses riscos são seus e você precisa enquanto proprietário ou proprietária de riscos garantir que esses riscos estejam num nível aceitável ok? então proprietário de risco é o dono da atividade agora o que que é risco inerente? é o risco do negócio é o risco do processo é o risco da atividade que você exerce independente dos controles adotados ou como eu já disse pra vocês é o risco puro o risco que não teve sobre si implementado nenhum tipo de controle nenhum tipo de medida mitigadora ok? esse é o risco inerente tá? por sua vez eu tenho outro conceito importante aqui que é o conceito de controle o que que é o controle meus amigos? é toda medida que eu adoto dentro do meu processo dentro da minha atividade para garantir que o meu risco seja conduzido a um nível aceitável e aqui entra a grande questão o que que eu posso chamar de um risco aceitável? é um risco que esteja dentro do meu apetite a riscos e aqui nós já temos a introdução de outro conceito o que que é o apetite a riscos meus amigos? é o nível de risco que a minha organização está está disposta a suportar tá? porque aqui entra uma outra verdade muito contundente importante que se diga não existe risco zero na administração pública tá bom? aliás não existe risco zero na administração pública e nem na vida tá? todos nós consciente ou inconscientemente nós toleramos riscos nós temos o nosso próprio apetite a risco certo? e aqui na administração pública nós precisamos entender que as nossas organizações ela tem seu próprio apetite a riscos que deve ser manifestado apresentado de maneira formal ok? como um nível aceitável por quê? porque este nível de apetite a risco é que vai dizer se um risco que eu identifiquei ele é aceitável ou não e como é que eu faço essa análise? eu pego meu risco inerente mensuro o nível do meu risco inerente e uma vez que eu mensure o risco inerente eu verifico se ele está dentro ou fora do meu apetite a risco opa esse risco aqui ele supera o meu nível de apetite o que que significa isso? que eu vou ter que implementar controles sobre esse risco para reduzi-lo a um nível aceitável ou seja a um nível que esteja dentro do meu apetite e aí entra o nosso outro conceito que está posto nesse slide aqui que é o conceito de risco residual o que que é o risco residual meus amigos? é o risco que remanesce após a implementação dos controles tá? risco residual o próprio nome diz é um resíduo o que sobra do risco então eu tenho o meu risco inerente implementei controles sobre ele esse risco que era desse nível ele vai ser reduzido a esse nível certo? esse risco que sobra após a implementação do controle é chamado de risco residual então entendam que o meu grande objetivo objetivo no gerenciamento de risco é fazer com que o risco inerente da minha atividade seja levado a um nível de risco residual que esteja dentro do meu nível de apetite a risco e como é que eu faço isso? através da implementação de controles internos amigos falem pra mim por favor no chat ou abrindo microfone tá claro vocês conseguiram compreender isso aqui? ó uma pergunta boa aqui da doutora Cláudia tá? enquanto eu vou respondendo ela vocês vão vou vou respondendo a doutora Cláudia vocês vão colocando pra mim se tá claro se tem alguma outra dúvida tá bom? a doutora Cláudia Araújo pergunta professor esse controle dos riscos eu irei medir por meio de matriz de riscos muito boa pergunta tá bom? doutora Cláudia é geralmente num curso mais amplo num curso com uma carga horária maior né? em que a gente possa trazer um foco mais amplo eu inclusive ensino passo a passo como fazer um gerenciamento de riscos tá? e aí eu vou dar uma uma pequena palinha vamos dizer assim desse conteúdo mais aprofundado é quando nós falamos de medir o nível do risco inerente e por consequência o do risco residual que é o risco que sobra nós lançamos mão de algumas ferramentas metodológicas para medir o nível de risco doutora Cláudia nós utilizamos uma ferramenta chamada matriz impacto probabilidade tá bom? ou seja o nível do risco inerente e pode ser que alguém que está aqui comigo pense assim caramba esse risco inerente é muito subjetivo né? nada disso o risco inerente ele é mensurado de forma objetiva num valor numérico inclusive tá bom? e vejam que a ferramenta que eu utilizo para mensurar objetivamente o nível do risco inerente é uma ferramenta chamada matriz impacto probabilidade que é uma matriz que eu calculo dois fatores e depois multiplico tá? eu pego primeiro e identifico a probabilidade de ocorrência desse risco tá? dou um valor para ele qual é a probabilidade desse risco sair do campo das ideias e se tornar realidade na minha organização? é muito baixo? baixo? médio? alto? ou muito alto? tá? e aí faço a mesma coisa com o impacto desse risco nos meus objetivos caso esse risco venha se concretizar qual é o impacto dele nos meus objetivos? tá? é um impacto muito baixo é um impacto baixo é um impacto médio é um impacto alto ou impacto muito alto ou extremo tá? e aí através da mensuração destes dois fatores tá? num valor numérico eu multiplico esses dois e chego a um valor que se refere ao nível do meu risco inerente note que esse valor que foi mensurado na matriz impacto probabilidade certo é o valor que eu vou ter que comparar com o meu apetite a risco que também é um valor numérico tá? e quando eu olhando pro valor referente ao nível de risco inerente quando eu comparo com a tolerância a risco se o nível do meu risco inerente for maior que a tolerância eu preciso obrigatoriamente implementar controles para conduzir esse risco a um nível que fique abaixo da minha tolerância a riscos e aí depois que eu implemento o controle eu passo a calcular o que? o meu risco residual tá bom? o meu risco residual e aí eu preciso garantir que o meu risco residual esteja dentro da minha tolerância a riscos doutora Cláudia a terminologia matriz de riscos ela é um pouquinho complexa por conta do seguinte nós na doutrina do gerenciamento de riscos nós atribuímos o nome matriz de riscos a duas coisas diferentes tá bom? existe a matriz de riscos que é uma lista um inventário dos riscos que eu identifiquei no meu processo de trabalho tá? essa é uma matriz de riscos que eu estabeleço dentro do meu processo mas existe também e essa é uma terminologia introduzida pela nova lei de licitações que é a matriz de risco também chamada de matriz de alocação de riscos ok? que é um documento da verdade desculpa a matriz de alocação de risco introduzida pela lei 1433 é uma cláusula contratual que vai garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato o que que eu vou fazer por uma questão didática doutora Cláudia eu ainda não vou abordar com vocês agora a matriz de alocação de risco porque lá na frente eu vou tratar dela para que não haja uma confusão conceitual terminológica deixa para eu tratar dela um pouquinho ali à frente tá? mas o que eu preciso te explicar aqui para responder a sua dúvida é matriz impacto probabilidade é a ferramenta que eu uso para mensurar o nível do meu risco inerente e também do meu risco residual certo? matriz de risco neste primeiro momento é um inventário um levantamento dos riscos que eu identifiquei e que eu calculei do meu processo de trabalho tá bom doutora cláudia depois você me diz se eu consegui responder a sua pergunta tá? o pessoal tá dizendo que tá ficando bem claro que tá tudo correndo bem está claro enquanto você explana reflito sobre os riscos das minhas atividades que bom doutor renan esse é o objetivo mesmo o objetivo é que você pegue tudo que eu tô falando aqui e já aí na sua cabeça já faça ali a a reflexão no seu dia a dia tá bom muito legal opa o André que tá falando bom dia tudo bom André pois não esses controles eles se confundem com as ações mitigadoras quando o risco se evidencia de fato ou não ação mitigadora vai ser outra não você foi perfeito pode colocar e aí nas suas anotações sem medo de errar tá os controles internos são medidas mitigadoras tá deixa eu lhe fazer outra pergunta a gente até passou por isso agora recentemente aí no nosso órgão de TI da Câmara né quando quando eu identifico um risco e cujos fatores que fazem com que esse risco realmente ele aconteça são externos e quase nada você poderia fazer pra evitar que o risco aconteça isso também como é que a gente gera esse tipo de coisa né excelente pergunta e aqui é eu vejo que eu tô lidando com gestores de alto nível quando eu vejo as perguntas tá e aqui dá pra ver claramente que eu tô lidando com posso até deixar um exemplo aqui pro senhor de altíssimo nível pois não mestre fale aí nosso contrato de contratação de mão de obra terceirizada na área de TI mercado de TI ficou muito aquecido agora né e a gente tem uma faixa tem um salário definido no contrato que a gente tem que executar aquele salário pra pagamento da mão de obra né mercado aqueceu demais nosso salário ficou muito defasado os profissionais foram embora a empresa ficou com muita dificuldade em em optar outros profissionais no mercado a gente não conseguiu contrato a empresa teve muita dificuldade em ofertar os profissionais acabou sendo rescindido tivemos que fazer outro contrato emergencial né e agora a gente tá com uma outra licitação em curso é e a contratação a administração ela só pode contratar pela média de mercado a gente tá vendo que o risco ainda existe né de acontecer a mesma coisa e a gente ficar sem ter muito o que fazer né então assim esse problema a gente tá vivendo hoje principalmente na área de desenvolvimento e na área de suporte né na área de suporte na infraestrutura perfeito André deixa eu deixa eu falar contigo aqui e como como eu havia citado imaginava que tínhamos aqui colegas da área de tecnologia da informação vocês andam na vanguarda sempre inclusive no gerenciamento de riscos o gerenciamento de riscos chegou através de vocês aliás a forma como tá disposta hoje a instrução da fase de planejamento das contratações que é outro tempo que eu gosto muito de falar ela vem das normas de TI tá e no gerenciamento de risco não é diferente agora respondendo a sua pergunta como é que eu lido com os riscos que vem de fora da organização ok como é que eu lido com os eventos que eu não tenho controle certo e vamos usar a palavra controle aqui com muita atenção porque eu tô me referindo a não ter capacidade de influenciar na chegada ou não desse evento certo como é que eu lido com isso se eu não posso vamos usar um exemplo básico aqui tá e muito aplicado ao seu contexto de TI também nas aquisições de TI que é a variação cambial o preço do dólar ele influencia diretamente nas nossas contratações porque dependendo da variação ele inviabiliza uma contratação que a gente ia fazer certo então veja eu tenho qualquer tipo de capacidade de gerir essa situação não não tem como eu ir lá na Bolsa de Nova York e influenciar no valor do dólar não tem ele vai chegar pra mim como um elemento que vem de fora um risco um evento que tem capacidade de impedir a minha contratação doutor André como é que eu lido com esse risco tem como controlá-lo antes que alguém diga que não tem sim porque quando eu falo de gestão de risco eu não falo apenas de controles preventivos eu falo também de controles corretivos controles que vão buscar fazer com que os efeitos do evento de risco concretizados sejam mitigados eu estou falando dos efeitos quando a gente fala de gerenciamento de riscos a gente tem duas frentes que nós atacamos tá nós lidamos com os com as causas e com as consequências do risco quando a gente ataca a causa do risco a gente está implementando um controle preventivo que por sinal no artigo 169 da lei é apresentado para nós como elemento prioritário tá doutor André a lei fala para nós que nós devemos tratar de forma prioritária o risco preventivo porque como diria né nossas mães e nossas avós como é que elas falam melhor prevenir do que remediar não é isso então veja esse mesmo raciocínio é aplicado aqui a gestão de riscos melhor é um controle preventivo que evite que o evento se concretize do que um controle que busque remediar mas nós não podemos ignorar que também trabalharemos com os controles aplicados às consequências do evento de risco e quando eu ataco a consequência do evento concretizado eu estou falando de controle corretivo ou controle de contingência ok e veja que para aqueles eventos que vem de fora que eu não tenho infelizmente condições de prevenir o que que eu vou fazer eu vou remediar eu vou trabalhar essas consequências e especificamente nesse exemplo que eu citei que é o a variação cambial qual é a grande qual é a grande ferramenta corretiva que nós temos nas nossas mãos hoje a matriz de alocação de riscos que eu acabei de citar que é uma cláusula contratual que você traz que você pode muito bem alocar o risco de variação cambial por exemplo ao contratado e dizer para o contratado olha se durante o fornecimento desse serviço ou desse bem que você está fornecendo se houver uma variação cambial na nossa matriz de alocação de risco esse risco pertencerá a você ou seja você fornecedor terá que suportar esse risco de variação cambial sem interromper o fornecimento do bem ou do serviço o que que é isso doutor sou eu impedindo que o dólar varie não sou eu lidando com a consequência da variação do dólar certo então veja que nós temos aqui no meio da gestão de riscos a possibilidade nesses riscos que vem de fora que nós não temos condições de prevenir nós trataremos remediando como? com controles corretivos deu para entender doutor André? entendi agora um outro ponto que assim me gerou dúvida é quando você falou ali do nível do apetite apetite a riscos apetite a risco ao qual a organização está disposta a se submeter isso quer dizer o seguinte se eu identificar numa determinada contratação que o meu nível de risco extrapola esse nível do apetite a risco essa contratação não deveria acontecer? não porque a sua contratação vai seguir agora se eu verifico que o risco da minha contratação ele superior ele é superior ao apetite a risco o que que vai acontecer? eu serei obrigado a implementar controle para garantir que esse risco seja reduzido então qual é a consequência lógica da da superação do apetite a risco a implementação do controle diga aí mas mesmo só para completar a pergunta mesmo depois que eu faça implemento esses controles que meu risco residual ele ainda se extrapole meu apetite a risco né porque seria um impacto muito danoso caso o risco viesse a acontecer ainda assim essa minha pergunta ainda assim eu deveria realizar a contratação perfeita complementação então veja nesse caso se eu verifiquei que o risco é maior que meu apetite implementei controles e mesmo assim o risco residual ele continuou acima do apetite o que que isso significa? significa que o custo do meu controle é muito alto porque veja e de novo agradeço a vocês pelas perguntas porque denotam o nível elevadíssimo da turma veja que quando eu estou trabalhando riscos um dos conceitos que nós precisamos ter em mente é o custo do controle e o que que eu chamo de custo do controle? eu quero dizer que o custo destes controles que eu estou implementando para gerenciar o risco ele nunca pode ser superior ao benefício da atividade cujo risco eu estou gerindo o que que eu quero dizer com isso? se eu tenho a atividade que busca gerar o benefício x para a sociedade e eu venho e implemento controle 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 até que o custo desse controle seja superior ao benefício que eu entrego para a sociedade isso significa que não vale a pena eu implementar esse controle por quê? porque eu estou gastando mais energia e mais recurso controlando do que entregando para a sociedade então veja que nesse caso que você me apresenta professor eu implementei controle 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 e ele continuou acima do nível de apetite o que que isso significaria na prática de uma forma cartesiana eu teria que implementar mais controle mas aí eu como gestor de riscos eu preciso fazer a seguinte reflexão esta quantidade absurda de controles que eu estou implementando não está me saindo mais cara do que o próprio benefício da atividade caso essa resposta seja assim o que que eu vou fazer? ou eu vou aumentar a minha tolerância a risco e conduzir esse processo com risco ainda elevado ou doutor André eu vou trazer outra resposta para o risco porque uma resposta que eu apresentei para você foi a resposta mitigar o risco que é implementar controle mas outra resposta possível como você bem disse é evitar o risco e sabe como é que eu evito o risco doutor André? descontinuando a atividade e aí nesse caso extremo que nós acabamos de apresentar a minha resposta ao risco será sim cancelar a contratação entendi porque eu vi que o benefício que essa contratação me gera e o custo dos controles que eu tenho que implementar faz com que essa contratação não valha mais a pena para a minha organização então o que que eu faço? eu abandono aquela contratação ok obrigado pessoal tá claro doutor? show de bola deixa eu ó eu vou tentar visitar nesses minutinhos que faltam aqui as perguntas que estão no chat tá? para a gente concluir nosso primeiro dia vamos lá a doutora Gil se comentou que usamos né a câmera uma ferramenta na gestão de riscos da área de preservação também tudo muito mensurável e com dados numéricos confiáveis legal doutora Gil e aí esses cursos aqui são bons porque a boa prática de um setor ela pode ser compartilhada com os outros né então vamos aproveitar aí pessoal e vocês buzinem aí a doutora Gil no privado e busquem com ela essa ferramenta tá de gestão de riscos que eles utilizam que certamente será útil aos outros setores tá bom doutor Fabrício pergunta o impacto é medido em reais? doutor Fabrício depende depende do nível de complexidade que você dá para a sua matriz impacto probabilidade eu já trabalhei com todos os tipos de matriz impacto probabilidade inclusive uma que eu participei foi feita a nível lá de conselho da justiça federal na qual nós definimos critérios objetivos dos graus de impacto então por exemplo tem impacto muito baixo baixo médio alto e muito alto naquele caso concreto que nós estávamos fazendo gerenciamento de risco nós definimos o impacto muito baixo baixo alto médio muito alto a nível de valores tá então um risco que concretizado gerasse um dano de tantos a tantos reais era considerado muito baixo de tanto a tanto baixo de tanto a tanto médio por quê? porque naquele contexto complexo no que a gente estava gerindo risco a gente trabalhou os níveis de impacto atrelados à materialidade tá que é o valor financeiro tá mas entenda doutor Fabrício que num contexto menos complexo que eu ouso dizer que é o contexto das contratações públicas você não precisa atrelar valores ao impacto tá bom? basta que você atrele o nível do impacto à capacidade que esse risco tem de afetar os riscos da organização tá bom? por isso que eu falei pra você que depende tá em contextos mais complexos de gerenciamento de risco você pode sim atribuir o impacto à materialidade e com isso fazer degraus de valores pros meus níveis de impacto tá bom? mas aqui no contexto de contratações eu até mesmo sugiro que se trabalhe num nível menos complexo onde você atrele tá o evento de risco ao objetivo daquela contratação e faça uma consideração com sua equipe desse nível de impacto tudo bem? ó espero ter atendido aí me diz doutor Fabrício e eu respondi sua pergunta doutor Gregório pergunta professor levando em conta a avaliação cotidiana feito pelo proprietário do risco o que ele deve fazer quando perceber que esse risco ultrapassa suas condições práticas de realizar atividade de modo confiável digo aqui no caso de hipoteticamente ter havido baixa consideração do risco pela auto administração doutor Gregório o gerenciamento de risco ele é uma ferramenta extremamente importante por quê? e útil exatamente nesse contexto que você trouxe porque o gerenciamento de risco ele através de uma metodologia técnica e objetiva ele consegue te dar subsídio de informação evidências para que você apresente para a auto administração a situação de risco que você está vivenciando então quando você pega a sua atividade levanta os riscos inerentes a ela e mensura com essa matriz de riscos muito bem delineada no nível de cada um desses riscos você pode chegar para auto administração e dizer olha eu estou exposto na minha atividade a esse 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 risco sendo que o risco A, B e C são riscos intoleráveis são riscos que ultrapassam o meu apetite a risco da organização são riscos considerados extremos e por isso precisamos adotar providências em relação a eles note doutor Gregório que nesse contexto prático a gestão de riscos é uma ferramenta e olha aqui que bacana quando eu levo para as licitações de contratos vamos botar um exemplo básico aqui quando eu considero as minhas contratações da câmara e percebo que existe um risco muito elevado de eu contratar por preço superior ao de mercado eu faço uma mensuração desse risco qual é o risco contratar por preço superior ao de mercado quais são as causas desse risco pessoal falta de conhecimento sobre pesquisa de preço falta de um sistema de pesquisa de preço que me auxilie falta de uma equipe preparada e instituída para fazer essa etapa falta de conhecimento da unidade demandante sobre pesquisa de preço são várias causas então note que quando eu identifico esse risco eu consigo trazer uma informação baseada em evidência para a autoadministração para que ela assuma uma providência e o que a autoadministração vai fazer como resposta a esse risco identificado ela vai capacitar a equipe em gerenciamento de risco ela vai adquirir um sistema de pesquisa de preço ela vai criar uma unidade de pesquisa de preço ela vai dentro das unidades treinar gestores que façam pesquisa e assim por diante do que nós estamos falando amigos nós estamos falando de de maneira prática reconhecer os riscos das nossas atividades informar a autoridade de competência para tomar providência e a partir disso adotar os controles necessários para a continuidade adequada das nossas atividades tá bom e aí depois doutor Gregório me diga se com isso eu consegui responder a sua pergunta vamos lá já estou terminando hein pessoal esse aqui levantou a plaquinha aqui de minutos extra igual no futebol pediu sete minutos aí tá vamos lá professor a câmara tem um ato da mesa que trata da política de gestão de riscos corporativa excelente informação do doutor Gilson quem eventualmente ainda não conhece vale a pena aí é conhecer este documento porque a política de gestão de riscos amigos é o documento basilar tá do gerenciamento de risco de uma organização porque lá são definidos os conceitos básicos as estruturas básicas do gerenciamento de riscos tá bom doutor Fabrício professor geralmente os controles têm impactos ou custos deve ser feita uma análise se esses custos são compatíveis com os riscos que se pretende mitigar e olha só que legal né tô lendo atrasado essa pergunta doutor Fabrício mas acredito que essa colocação brilhante que ele traz aqui no chat eu já trouxe pra vocês na minha fala né ao apontar que nós precisamos ter um cuidado especial com o chamado custo do controle para garantir que o custo desse controle não seja nunca maior do que o benefício da atividade cujo risco estamos gerindo do que o E aí